E aí, encostar aqui no Bahia, aqui nos caras, o cara falou que tava com umas ideias pra nós resolver ali do humano aí, tá desrespeitando a comunidade, aí, qual que é a fita, mano, encostar com essa meca aqui, logo do Ranzinho ali, clona cartão, deixa eu encostar aqui, boa, boa! E aí, parceiro, encosta aí que você vai conduzir suas primeiras ideias aí, parceiro, é isso aí, o bagulho tá mil graus aqui, cuzão! E aí, forte abraço, irmão! O mano tá, Barça, o bagulho é o seguinte, cuzão, o bagulho é o seguinte, mano, o cara tá na linhagem toda errada aí, parceiro, assediando as mulheres na quebrada, pegando mulher dos outros, falando que tá bombado, que tá não sei o que, certo? Ó, chega aí, mano, chega aí, te fala pra você! Sabe o rádio aí, irmão, a final lá pra não conduzir essa parada aí, é, truta aí, tá agredindo o clima e vagabundo, controla aí, xará, ô! Chega aí, NT, chega aí, parceiro, chega aí, chega aí, parceiro, vamos aí, vamos aí, meu mano! Fala pra ele lá, parceiro, que depois que inventou a bala de aço, fio, peito forte não segura não, fala pra ele lá, fio! É isso mesmo, cuzão tá aqui! E aí, vagabundo, tá dando um check nessas ideias aqui, parceiro? Que fita é essa aí que você tá desrespeitando a comunidade, desrespeitando as minas aí, pegando mulher casada, tá na linhagem, tá laricagem aí, xará? Jamais! Hã? Jamais as ideias... Tá travado você falando jamais, parceiro? Solta a voz aí pra nós aí, malandro, qual que é a fita? É mentira, parceiro! Mentira? Os parceiros tá chegando com sustento aí, com as paradas pra nós, vagabundo? E aí? Como é que é? E aí, irmão? E aí, tio! Desgagueja aí, tio! E agora? Não sabe falar não, vagabundo? Tá com medo do filme agora, truta? Fala aí, seu merda! O bagulho foi isso mesmo, jantar. A mina tá... A mina lá... É, tá lá de namorado não, tio! Falando que não tem namorado, parceiro? Isso é prova! E aí, irmão? Puxa a rede social da mina aí, truta! Puxa, bom ver agora aqui o celular da mina, certo? Esse bagulho constatado tá ligado, vai ser check nessas ideias aí, parceiro, tá laricagem aí, truta! Se você me entrou sério no bagulho, você vai, mano, tá ligado! Mas aí, já vendo o papo com nós aí, na verdade aí, amigão? Você ficou com a mina ou só deu ideia? Chamou o bagulho no privado aí? O celular falou que não tinha namorado, parceiro... Mas você ficou com a mina? Sim! Aê, mas aí, irmão? Você tá ligado, né? Que cabível pra um é cabível pro outro, parceiro! Aê, mas chega aí! Chega aí! As ideias chegadas aqui não foram essas ideias, não, parceiro! Calma, ô, fio! Calma, ô! Certo? Tô entendendo mais nada, hein, parceiro! A mina falou que cê, parça, pegou a mina à força, cuzão, certo? E aí, ixi, diecão, parceiro! Entendeu, tio? Aê, tô entendendo nada, hein, meu mano? Você tá colocando a mão na cabeça aí no rolando, parceiro, não tá se precisando explicar? No face da mina aqui, tá com a mina logo namora, cuzão! E aí? Tá nas ideias, meu truta! Pegando a mina aí que já fora aí, tio! Vamos fazer o seguinte, meus mano, sequestra esse frango aí, eu coloco ele lá no cativeiro lá que ele vai chamar a mina aí e ver qual que é o resumo dessas ideias, se for isso mesmo, o bagulho tá ligado, vai ser cheque nesse frango aí, truco! Dá licença aí, cabelinho, dá licença aí, parceiro! Aviso passa pra nós no bagulho! Já pega esse cara aí, já coloca ele lá no cativeiro! Tá, o vagabundo, vamos subir lá pra cima que agora você vai ver! A ligada que o Jack na favela não é isso daí não, né, meu parceiro? A gente sabe que você é bombadão, fio, você não vai aguentar com nós, você vai ver agora, fio! Aê, Bahia, é isso daí mesmo, parceiro! Qualquer fita dá um salve, meu truta, vou esperar você ir pra baixo aqui! Vou lá levar ele lá, pera aí! É nóis, é nóis, fiote! Vai lá, cabelinho, vai lá, parceiro! Tem vez não, parceiro! E aí, Bahia! E aí, parceiro! Ô! Fala mesmo, parceiro! Pensa num carro que seu pai gostava, era essa Evoque aí, hein, cuzão! É mesmo? Rapaz, o bichão chamava ela de marmita móvel, fio! A banheirona era só... A Evoque tá ligado, parceiro! O bagulho é mó nave, hein? A mercedona aqui do Ruanzinho lá, que clona cartão também é monstro, hein, mano! O menó tá como? O menó tá monstro, fio! Deixa eu falar um bagulho pra você, cuzão! Vixe, vixe, aí, Bahia! Aí, Bahia! Olha os caras subindo aí, meu mano! Toma cuidado aí, parceiro! Olha lá, olha lá, os polícias lá, ó! Manda, manda nos caras! A pico fura! A pico fura nos caras aí embaixo, ó! Tô mandando, tô mandando! Olha os polícias, parceiro! Nossa, meu mano! Vou tentar subir aqui na laje! Calma aí, vai segurando os caras aí, parceiro! Vai, 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 vai! Nossa, mano! Que eu tô combiando aqui, porra! Calma, calma, calma! Para aí, você vai morrer, vai! Calma, calma! Deixa eu subir aqui, mano! Você não troca, você não troca! Olha os caras lá, os caras lá! Vai! Bota a cara aí, seus frangos! Vai, coxinha! Mostra os caras lá, mano! Tô brincando aqui na laje aqui, o Bahia! O cara tá voltando de ré! Volta de ré! Volta de ré! Tá voltando de ré! Aê, bota os caras pra voltar de ré, trinta! Cuidado aí, meu mano! Nossa, tá nóis aí! Dá um salve nos manos lá em cima, mano! Fica esperto lá, parceiro! O cara tá voltando de ré! Relaxa! O cara tá voltando de ré, parceiro! Calma, calma, calma! Aplica! Aplica lá nos caras! Cadê? Tá voltando, tá voltando? Olha aqui, pô! Olha aqui, pô! Calma aí, parceiro! Calma aí! Nossa, o bagulho tá louco aqui, meu mano! Relaxa, relaxa! Nossa, calma! Pode deixar com o pai aqui, já tem a sonha! Olha lá, nossa! Aplica lá! Aplica lá, Bahia, louco! Nossa, parceiro! A BT já foi! A BT já foi! O cara voltou de ré! Voltou de ré! Tá voltando? Tá voltando? Deixa eu subir não, deixa eu subir não, parceiro! Tô, mano! Tô mirando aqui, meu mano! Aê, vamos subir pra algum canto, parceiro! Muita aí, muita aí! Pega os caras, pega os caras e sai louco! Já passa o rádio pros caras, mano! Aê, a Mercedes levou uns padros e tira aqui, mano! Bora, vambora, vambora! Vamos sair louco aqui, parceiro! Vamos, calma, 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 meu filho! Vamos, bora, parceiro! Vamos, bora, parceiro! Máxia, máxia, máxia no que é! Só pular pra cima! Vamos encostar no QG lá, mano! Nossa, parceiro! Você é louco! Ô, os caras falaram que você manda! Tem uma encomenda ali mais tarde, hein, parceiro! Demorou, mas vai nessa batida aí, meu mano! Vamos, bora! Vamos encostar aqui no QG! Ah, é! E aí, bai, o bagulho foi louco lá embaixo, hein, mano? A poeira abaixou já, meu parceiro? Ah, suave, parceiro! Demorou isso mesmo, mano! Será que aí... Será que o bagulho não passou o dinheiro lá pros caras? Pros caras ter subido, meu mano? Ah, não sei, par! Os caras tá mandados, cuzão! Muitos moleques aqui na favela colando cartão! O bagulho arrasta a favela também, tio! O bagulho é foda, né não, meu mano? Mas aí, tá ligado aí, GG? É, o bagulho é o seguinte! Chega aí, chega aí, boa! Fala um bagulho e desce pra você! Fala aí! Pô, mano, tem uns moleques que tá arrastando aí! Eu vou logo começar a cobrar desses moleques, cuzão! Que tá colando cartão! Os moleques que tá contando pra caramba, tio! No bagulho! Arrastando a favela! Vai ter que pagar pra não ajudar a pagar os policia também, tio! Pra não subir no bagulho! É isso mesmo, não! Salve nos caras lá! Nós já abrimos os caras, já passo o resumo! É isso mesmo, entendeu, parceiro? Porque, mano, os caras querem ficar aqui na favela colando os bagulho, pá! E não querem soltar o bagulho pra nós? O galo pra nós? Isso mesmo! Já abrimos os caras, já passo o resumo! Fala que é isso mesmo, parceiro! É isso mesmo, tio! O bagulho tá ligado, vai ter que colaborar com nós também, né? O cara tá pagando pro civil, vai ter que pagar pra militar também, tio! Você viu que em civil vai militar no bagulho, tio! Eu ouvi, eu ouvi, meu mano! O bagulho é louco, tá ligado! Já passo o resumo nos moleques lá, sabe quem que é, né? Tá ligado, tio! Conheço todo mundo aqui na favela, né, pai? Isso mesmo! E aí, GG! Boa, boa, parceiro! Dá uma atenção nas lojinhas lá embaixo, lá, meu mano! Que o Bahia vai encostar numa responsa ali agora, ali, certo? Uau, vou bater aqui no cabelinho! Ele falou que tava lá tomando conta, parceiro! Demorou, encostar na lojinha lá com ele lá, ficando na atividade aí, meu mano! Que mais cedo aí a militar subiu aí, e nós teve que, mano, voltar os caras no fura, parceiro! É como é que falou, parceiro! Tá cheio de fura lá embaixo! Fica esperto aí, mano! Qualquer fita dá um salve no meu rádio aí, certo? Suave, suave! Demorou então aí, o Bahia vai encostar ali na missão! Marcha, Bahia! Vambora! Já sabe o que é pra encomendar, meu mano? Já! O que é isso aí, tu? Tô com fuzil aqui dentro, cuzão! Coloquei o fuzil aqui dentro, tá ligado? O revolve mesmo, amigão! Bom, mas esse fuzil é do Moeda, fio! Pode deixar ali no gás ali antes! Vai lá! Filota o bagulho aí! Toca o cavalo pra nós, parceiro! O cavalo tá ligado, né? Aqui é cavalo encomendado, Vilão! Moeda tá levando os fuzils no bagulho de levar raquete de tênis! Moeda tá pique civil! O Moeda, mano, vai... Mano, eu vi o Moeda uma vez só, meu filho! Para aí, para aí! Aqui, ó! Deixar aqui pra ele, aqui dentro do bagulho dele aqui, parceiro! Deixa lá, deixa lá! O bichão é como, parceiro? O bichão é zica, pás! O bichão é mil graus, né não, meu mano? Deixei aqui, vambora! Agora eu tô com três oitão aqui, fio! Vambora! Vai cair pra qual pista? Ah, vamos descer aí pra de sempre, né? Ver se tem novidade! A ver se pega um foguetão, vai pegar foguetão aqui, dos bão! Ah, o bagulho é daquele jeito, né? Mas eu vou falar pra você, chegou uns corpos novos aqui na quebrada, hein, fio! Chegou o quê? A fala... Alguns corpos novos! As mina! Ah, as mina! As mina, tio! As mina como? Responsa, responsa! Da onde, da onde, as mina? As mina veio logo, sabe, da onde, cuzão? Da onde? Do rio, fio! Do rio? Carioquinha? Carioquinha, carioquinha! Ah, você tá ligado que o pai gosta, né? O pai gosta de uma baguncinha, você tá ligado! Minhas mina é aquelas que gosta que bota pra ferver, fio! É mesmo? Revoadinha das boas! Revoada, fio! Revoada! Aí, você tá ligado que o bagulho que o pai gosta, né? Não, mano, acho que eu puxei nessa sintonia pro meu pai, parça! Ah, seu pai gostava, hein, parceiro? Era mesmo? Bixão, era louco! Bixão, era zica, né, mano? Mas aí, tá ligado? Vou honrar o nome dele, aí vai ser por ele, essas fitas que eu tô fazendo, certo? Certo, isso mesmo! Isso mesmo, mano! O crime é pra quem é! O crime é a primeira ideia hoje, você fala! É isso mesmo, parça! Vai pegar pra onde? Vai puxar pra onde, meu mano? Vamos lá, pega a primeira saída à direita aí, vambora! O crime é pra quem é, né não, meu truco? Tá ligado, fio! O negócio não é nada não, porque eu sou sangue no zóio, tá ligado! O cara tá achando que o bagulho é brincadeira, tio? Quem tá é nóis, parceiro! Tá é nóis! Quem tá é nóis, tio! Vai pegar reto ou vai pegar voltando? Pode ir reto! Você lera o bagulho, só com o bagulho aí na reta! Vambora! Meiotão também aí, parça! Vamos cuidar com os palos, cada vez nóis em dois na meiota! Você tá ligado aqui, mano? É desconfiança pra eles, né? Ah, você tá ligado! Os caras viram e tomaram a reta também, fio! Não é, macho, e aí? Vai tacar reto? Eu tô louco, fio! Pode ir reto! Vai entrar no posto? Não, vai embora! Vamos embora, então, Bahia louco! A pista hoje tá moiada, mano! Tem nada, parça! Então, mano, é que tá tarde também, né, mano? Tarde é assim, esses horários, assim, eu espero que o tiozinho vem buscar café, né? Baixa uma marcha pra baixo e acelera, fio! Vambora! Vambora, então! Vamos ver! Olha o boizão aí, olha o boizão aí! Calma, calma, calma! Segura, segura! Segura, segura! Mano, com a mochila, parça! É, será que é trabalhador, meu mano? Sei não, hein, parça! É, pode atrasar o trabalhador, né, não, meu mano? Parece que a mochila tá logo voando, né, parceiro? Vai, 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 dá voz? Ah, não sei, pai! Sei que, mano, se você quiser dar a voz, só dá a voz! Deve ter seguro, né, não? Deve ter seguro! Vamos aí, então, macho! Deve ser em outubro isso aí! Macho, então! Acosta aí, truta, vai! Vai, 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 vai! Não acelera, não! Não acelera, não! Acostamento! Acostamento, vai! Vixe, vem em outubro, pô! Você tá com câmera! Já dá um tapa no capacete desse comédia aí! Vai! Já tira essa porta, essa câmera aí, maluco! Não, não, calma! Vai! Dá um tapa, dá um tapa, parceiro! Vai, pega aí, pega aí, pega aí, bairro! Macho, macho! Vai, 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 sai andando, vai! É pagar de herói só porque ele tá com a câmera só, zica! Macho, macho, já embica na mata esse trator aí, truta! Ô, parceiro, é pra você ter afundado ele pra dentro da terra, dando um tapa na cabeça dele! Aí, tá ligado? Não poderia demorar não, bairro! Macho no que é, parceiro! Maluco furgado, tio! Você viu que ele é pagar de herói no bagulho? Eu vi, que ele é pagar de heróizão! Mas é macho no que é! Bora encostar na mata, meu truto! É isso!